Música notística essa aqui, ó Essa música é linda, entendeu? Ah, entendeu? Você corresponde, cheia de malícia O prazer é tão grande Que nós dois viajamos em nuvens sob o céu Eu provei do seu gostoso mel Nossa paixão atende Tem um fogo selvagem que queima o coração É um vulcão em erupção Que Deus abençoe o nosso amor Que a felicidade habite em nós Um amor tão lindo como o mar É uma joia agarar Que Deus abençoe o nosso amor Que a felicidade habite em nós Um amor tão lindo como o mar É uma joia agarar Eu ouço seus passos Sua voz tão linda Deseio seus traços És minha filhinda Desejo invadir Meu corpo transpira Você corresponde Cheia de malícia Cheia de malícia O prazer é tão grande Que nós dois viajamos em nuvens Sob o céu Eu provei do seu gostoso mel Nossa paixão atende Tem um fogo selvagem que queima o coração É um vulcão e erupção É um vulcão e erupção Que Deus abençoe o nosso amor Que a felicidade habite em nós Um amor tão lindo como o mar É uma joia agarar Que Deus abençoe o nosso amor E a felicidade habite em nós O mar tão lindo como o mar É uma joia Que Deus abençoe o nosso amor E a felicidade habite em nós O mar tão lindo como o mar É uma joia Que Deus abençoe o nosso amor E a felicidade habite em nós O mar tão lindo como o mar É uma joia Que Deus abençoe o nosso amor E a felicidade habite em nós O mar tão lindo como o mar Amanhã tem mais gravação E a gente tá aí Nessa lua, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí